Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, aqui é João falando, o canal João Wilson Trabalhar Online. Esse é o primeiro vídeo pessoal do meu canal a respeito de marketing digital e nesse vídeo eu quero falar sobre tendência de marketing digital para o ano de 2019. Graças a Deus, eu tenho muito que agradecer a Deus e a vocês aí que me acompanham no meu canal, que acompanham o meu trabalho. Esse ano de 2018 foi o melhor ano a respeito de marketing digital, onde eu tive os melhores resultados. Eu pretendo no ano de 2019 melhorar ainda os meus resultados. Espero que você que esteja assistindo esse vídeo também obtenha seus resultados, que tenha ótimos resultados no ano de 2019 e por isso eu pretendo ajudar a você que está vendo esse vídeo, que tenha os mesmos resultados que eu tive em 2019, no ano de 2018. E no ano de 2019 eu vou estar me dedicando mais ao meu canal, vou estar passando conteúdo de qualidade aqui para vocês, certo? A respeito de marketing digital, para que vocês tenham ótimos resultados, assim como eu estou obtendo. Então meu foco esse ano, no ano de 2019, vai ser no meu canal, minha intenção é ajudar a todas as pessoas que acompanham os meus vídeos, que gostam dos meus vídeos, ajudar você de alguma forma a conquistar sua independência financeira. Bem pessoal, o foco do vídeo aqui, o tema do vídeo, é tendência de marketing digital para 2019. A gente que trabalha com marketing digital, a gente tem que ficar sempre atento quais são as tendências de cada ano, porque muitas vezes essas tendências elas mudam, né? Alguma coisa que estava dando certo em um ano, pode ser que no próximo ano passe a não dar certo como deu no ano anterior. Então a gente tem que estar sempre ligado a essas tendências para que a gente foque numa coisa que venha realmente dar resultados, para que a gente não perca tempo, né? Com isso. E uma tendência muito forte, pessoal, para 2019, são as redes sociais, certo? As redes sociais são a nova tendência do marketing digital. O ano passado já foi bem forte, mas esse ano as redes sociais, elas vão se estabelecer mais ainda no mercado com relação ao marketing digital. Então se você ainda não está nas redes sociais, se você é uma empresa ou se você é do marketing digital, quer entrar no marketing digital e não está nas redes sociais, eu aconselho a você que crie suas contas nas redes sociais, como o próprio YouTube, né? que é uma das maiores tendências aí para 2019, e Facebook e o Instagram, pessoal. O Instagram, ele está se consolidando como talvez a maior tendência de marketing digital para 2019. O Instagram é a rede social que mais cresce aqui no Brasil e no mundo, certo? ela já ultrapassou o Facebook e só no Brasil são mais de 80 milhões de usuários do Instagram. Então se você trabalha com marketing digital, se você tem uma loja física, eu aconselho a você de verdade que crie uma conta lá no Instagram, certo? Que faça suas postagens, postagens de qualidade, para que possa ajudar pessoas, porque só assim você também vai conseguir obter resultados. Coloca uma coisa na sua cabeça, que você está vendo esse vídeo agora, que você só vai ter resultados se você ajudar outras pessoas a obter resultados também, certo? Então eu aconselho de verdade que crie uma conta no Instagram. O que acontecia antigamente? Antes as pessoas visitavam os sites e através dos sites, eles viam os ícones lá das redes redes sociais e iam conhecer as redes sociais desse site. Hoje está havendo uma mudança nesse sentido. As pessoas primeiro estão indo nas redes sociais e a partir das redes sociais, elas estão visitando os sites. É isso que está acontecendo no mercado, essa mudança que está acontecendo. Então eu estou gravando esse vídeo para deixar você atento a essas mudanças e que você invista nas redes sociais. Eu aconselho de verdade, se você é novo no marketing digital, que você comece a trabalhar de início com redes sociais. Depois, quando você tiver mais experiente, com mais experiência, aí você investe em sites e em outros locais. Mas eu aconselho de verdade que você invista nas redes sociais. mesmo porque para ter uma rede social, para fazer o cadastro e estar lá na rede social, não é preciso pagar nada para isso. Então eu aconselho a você, principalmente, eu aconselho a você que você ingresse, que você faça parte, que você crie uma conta no Instagram. É a rede social do momento, é a rede social que está trazendo resultados para muita gente, inclusive para mim. Eu aconselho a você de verdade que crie uma conta lá no Instagram. Certo, pessoal? Esse vídeo é o primeiro vídeo do ano, assim como eu falei, é para passar essa dica aí para você, certo? Para você que está começando no marketing digital, eu acho que é importante você saber o que está dando certo, o que está em evidência no mercado. Então, o que está em evidência no mercado atualmente são as redes sociais e o Instagram, principalmente, que é a rede social que mais cresce no mundo, inclusive aqui no Brasil. Bem, pessoal, o vídeo foi esse, certo? Só para passar uma dica aí para vocês. É o primeiro vídeo aqui de 2019, mas esse ano eu vou fazer muitos vídeos para o meu canal, para estar ajudando a você, certo? Dando dicas, tutoriais a respeito de marketing digital, certo? Tudo para ajudar você que está vendo, que acompanha os meus vídeos. Eu só tenho a agradecer, eu agradeço a você que está vendo esse vídeo agora e logo, logo estarei fazendo outros vídeos e durante todo o ano eu vou fazer vários vídeos a respeito de marketing digital. Obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Inscreva-se no meu canal, certo? Para que você possa receber mais vídeos sobre marketing digital, que curta esse vídeo, que comente. Se tiver alguma dúvida aí, qualquer dúvida que tiver a respeito de marketing digital, é só deixar um comentário aqui abaixo, que logo, logo eu estarei respondendo a você. E pode ter certeza de uma coisa, no que eu puder ajudar, eu vou ajudar você a conseguir os seus resultados, assim como eu consegui no ano de 2018, foram os melhores resultados que eu já tive no marketing digital. E esse ano eu pretendo melhorá-los mais ainda. E com a minha experiência que eu tenho sobre marketing digital, sobre esse mercado, eu pretendo ajudar você que está vendo esse vídeo. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. Falou. Até a próxima.